Dois assaltantes em uma moto invadiram uma casa no bairro Panamitano. Os bandidos, eles tocaram o terror dentro do imóvel. Renderam, agrediram e ameaçaram pessoas. No meio disso tudo, fizeram uma rastão no local. Roubaram celulares, dinheiro, tudo o que conseguiram, tá? Ricardo Lima traz mais detalhes pra gente. O homem de camisa amarela abre a residência, tira algumas cadeiras e se prepara para retirar os veículos da garagem. Os criminosos aparecem do outro lado, atrás da Kombi. Eles escondem a moto lá e um deles segue pela calçada pra realizar a abordagem. Quando percebeu que seria assaltado, o homem tenta fugir, mas ele é contido por outro criminoso que surge de trás do veículo. Ele é seguro e obrigado a voltar para a residência pelos suspeitos. A gente percebe a ação que um deles, inclusive, está armado e já se direciona à casa para evitar que alguém feche. Quando a moradora tenta sair, também é obrigada a voltar. A ação dura aproximadamente quatro minutos. Os bandidos chegaram e se esconderam atrás desse carro. Um deles foi por um lado e o outro continuou escondido, conforme a gente viu nas imagens. A tentativa de fugir da abordagem criminosa não teve resultado. Eles tiveram acesso à casa e aqui eles promoveram momentos de terror para os moradores. A todo instante, cobrando pelo dinheiro e também por outros objetos de valor. Os moradores daqui têm um comércio em frente e eles, muito provavelmente, tinham a informação de que eram realmente os comerciantes e que, possivelmente, poderiam guardar altos valores aqui dentro da casa, o que não é verdade e nem aconteceu. Mesmo assim, eles ainda levaram uma quantia em dinheiro, ainda não revelada, e levaram também cinco aparelhos celulares. Eles renderam funcionários da empresa, os dois estavam armados, entraram para dentro da casa, toda hora pedindo dinheiro, pedindo o apurado do dia, levaram o telefone, levaram os telefones da empresa, levaram cinco telefones, levaram dinheiro, agrediram o funcionário da empresa e toda hora ameaçando e pedindo dinheiro e dizendo que queriam o apurado do dia, dizendo que sabia que não era só isso. E na mesma calma que eles vieram, foi a mesma calma que eles saíram. Já estava há um bom tempo aí, como dá pelo vídeo, já estava há um bom tempo de tocar, só esperando o momento certo para agir. E o que a gente quer é que alguma coisa seja feita, que as coisas sejam recuperadas e que isso não bote a se repetir, porque é muito duro, muito difícil. As pessoas trabalham tão duro para conquistar as coisas, para trabalhar, e aí do nada vêm dois caras e levam o dinheiro apurado de mês do comércio. Então é muito complicado. A ação durou menos de cinco minutos e os criminosos fugiram com o que conseguiram levar, porque eles viram que os vizinhos perceberam a ação, começaram a gritar e ligaram para a polícia. A primeira composição chegou dois minutos depois, colheu informações e repassou para outras viaturas da área. Mas até agora os suspeitos não foram capturados. Eles aparecem nessas imagens de câmeras apontadas aqui para a rua Espírito Santo. Tanto a polícia militar quanto a polícia civil já estiveram aqui no local, colhendo informações com o objetivo de chegar à autoria desse crime, localizar e prender os autores. Tanto a polícia militar quanto a polícia civil já estiveram aqui no local. Tanto a polícia militar quanto a polícia civil já estiveram aqui no local.